Tem muita dificuldade na área da comunicação. O Guilherme falava que comunicação, essa coisa, ela é inclusiva. É falar a mesma língua. E na área da comunicação reside muitos dos problemas. Casais que não sabem se comunicar, não sabem inclusive brigar. Eu agora, quando tenho orientado casais de noivos, um dos meus encontros com eles é aprendendo a brigar do jeito certo. E brigar a gente vai. Só tem que brigar do jeito certo. E a Bíblia ensina como brigar. Ela tem o direito certo de brigar. Ela diz assim, longe de vós toda a gritaria, toda a blasfêmia. Não use xingamento, falar de a porta. Mas saia da vossa boca, unicamente uma palavra que for boa. Mas nossas comunicações são carregadas de ruídos. E às vezes ela não tem essa... A gente não se faz entender. E uma comunicação que às vezes não diz nada do outro. Por um lado ela pode ser o excesso. E por outro lado ela pode ser a falta da comunicação. O silêncio, como a gente compartilhava ontem. Quando eu falo de comunicação, me lembro sempre de um famoso advogado brasileiro, Rui Barbosa, que entrou um ladrão na casa dele para roubar uns pátios que ele tinha. E ele pegou o ladrão com a mão na massa. E ele, muito erudito, diz para o ladrão o seguinte, Ô, no século, não é pelo ato, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, e sim pelo ato vil e sorrateiro de galgalhas das profanas de minha residência. Se o faz por necessidade, transijo. Mas separa os zumbais de minha alta prosopopeia, de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica no alto de uma sinagoga, e reduzir-te à quinquagésima potência que o vulgo denomina nada. O ladrão olhou para ele, sim, doutor, eu levo ou deixo os pátios? Então, assim, essa área de comunicação, juntamente com finanças, com aspecto de criação de filhos, nossas famílias de origem, elas formam um conjunto que se potencializa muito desentendimento, sofrimento. Então, o perdão é uma... Não pode ser algo isolado daquilo que nós somos, como cristãos e como casais. É uma palavra do dia, uma palavra da hora, ou de toda hora. Se teu irmão pegar contra ti, Pedro perguntará quantas vezes se deve perdoar. Até sete, pergunta Pedro. Jesus diz até setenta vezes sete. Se ele voltar e te pedir perdão, arrependido, perdoa. Então, perdão não é coisa para todo dia. Então, não pode ser algo, assim, muito inusitado. Uma segunda coisa, antes de passar para os vídeos, que eu queria lembrar, quer dizer que, assim, eu não queria que isso fornecesse para você fosse a impressão de um árabe, mas os casamentos descritos na Bíblia são casamentos também como os nossos. Éramos gente de pés do barro e que enfrentavam e se debatiam com lutas. Você pega, ontem eu compartilhava de Adão e Eva no paraíso. Deus faz Adão e ele está ali só no paraíso. O paraíso estava maravilhoso. Está muito bom. Aí vem Deus, faz a mulher. E, gente, aquilo ficou muito melhor. Vocês acharam que eu ia dizer que eu estava... E vem... E fica muito melhor com a mulher. E aí acontece todo aquele problema. E o casal... Aquela história termina... Deus falava com o homem e ele jogando culpa na mulher, dizendo que foi a mulher que tu me desce. Deus fala com a mulher, ela diz que foi culpa do capeta. E aí vão jogando culpa um no outro. E aquilo termina com consequências seríssimas. Vem a vergonha, vem o medo, vem a culpa. E eles terminam expulsos do paraíso. Você pega depois grandes personagens bíblicos e muitos deles tiveram problemas. Agora, é interessante se você conhece algum personagem do Bíblio que a Bíblia tenha dito que ele divorciou da mulher dele. Mas a Bíblia não nega e relata enfaticamente que eles tiveram lutas. Mas captaram juntos. Abraão teve lá... Vocês sabem das lutas que ele teve em família com a Sara. Depois vem um dos seus filhos, Isaac, e a casa dele era um problema. Eles conviviam, por exemplo, com partidarismo. E aquela família não compreendeu as diferenças porque os filhos nascem. Um nasce peludo, o outro nasce liso. Jacó era amado pela mãe e Esaú amado pelo pai. E isso provoca partido dentro daquela casa. E futuramente leva a mãe, Rebeca, a enganar de uma maneira muito ardilosa o próprio marido. Isso termina em ódio. E esse ódio só vai ser vencido de Esaú por Jacó depois de 20 anos. Queridos, mas essa turma caminhou junto e aqueles personagens viveram 70, 80, 100 anos casados. Mas não deixaram de ter problema. Davi teve tanto problema em casa. Aquele homem venceu fora da casa dele todas as batalhas, todas. Ele nunca perdeu um fio de cabelo sequer da cabeça em guerra. Lutando com inimigos terríveis. Mas dentro de casa, Davi perdeu tantas batalhas. Ele perdeu quase todas. Sabe, assim, a vida dele de família foi muito confunda. Muito confunda. Por que a Bíblia descreve isso? Por que ela não podia descrever famílias perfeitas e de grandes homens de Deus? Por que ela, de maneira nua e crua, narra isso com tanta clareza? Sem esconder nada. Sabe, a Bíblia não queria colocar esses homens num outro patamar. A Bíblia não queria dizer que eles eram um grupo especial. não, gente como eu e você. E a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas sensações que eu e você. Aqueles homens se debateram também com crises, com problemas familiares. Tiveram lutas. Mas eles caminharam. E o terrível Jacó, chamado de Jacó, exatamente também a mentira, estava assim, sabe, quase intrínseca a natureza dele. Ele começou com o próprio nome dele. Mas, gente, Jacó começa tão mal, a vida dele mente, ele engana, é enganado. Mas a Bíblia termina a vida dele tão bem. Sabe, agora ele tem a revelação de Deus. Ele põe a mão na cabeça dos filhos e profetiza. Sabe, ele tem uma relação com Deus muito forte. E ele cresceu. E é assim que nós somos desafiados pela Bíblia. Não a copiar, a cometer os mesmos erros. O desafio da Bíblia não é apenas a imitação, tornar a experiência deles um dogma para nós. Mas é, na verdade, usufruir dos valores que eles tiveram. Dos valores que aqueles homens praticaram. Eu quero só, antes de começar aqui sobre o perdão, introduzir e falar dois vídeos para vocês. Um, ele está em castelhano, mas não faz muita diferença se você entende ou não. Ele, por si só, acho que dá para entender sobre um casamento que o cara fez um casamento com um detector de mentiras. e que a gente só se case por banquete...